Feltrin convida presidente do IP Saúde para a posse da nova diretoria do Sindifisco RS. Pré-candidato a deputado, Nando Gross, faz visita cortesia ao sindicato. Veja ainda o anúncio do Sindifisco publicado no jornal Zero Hora. Está começando o resumo da semana. Confira! No dia 14 de junho, o presidente do Sindifisco RS, Altemir Feltrin, entregou o convite para a posse da nova diretoria do Sindifisco RS ao presidente do IP Saúde, Bruno Jatene. Durante o encontro na sede do Instituto, com a presença da Auditora Fiscal, Gilderes Magrim, conversaram sobre a reestruturação do IP Saúde. Confira mais detalhes no boletim semanal do Sindifisco RS. Mantenha os seus dados atualizados para receber as notícias em primeira mão e ficar por dentro do que acontece com a sua categoria. O jornalista e radialista Nando Gross esteve na sede administrativa do Sindifisco RS no dia 14, onde foi recebido pelo presidente da entidade, Altemir Feltrin da Silva, e pelo diretor, Cristian Azevedo. Gross é pré-candidato ao cargo de deputado estadual pelo PDT. Na ocasião, conversaram sobre as prioridades do Estado para melhorar o serviço público estadual. Anúncio do Sindifisco RS, publicado no jornal Zero Hora do dia 21, destaca que a culpa pelo aumento do preço dos combustíveis não é do ICMS. Os preços estão incrivelmente altos por decisão política de atrelar o valor dos combustíveis ao câmbio e à cotação do barril de petróleo no mercado internacional. O anúncio foi publicado na página de Política do periódico, assinado pela jornalista Rosane de Oliveira, junto à matéria que ressalta que, abre aspas, O Estado vai perder receita com a mudança do ICMS dos combustíveis, fecha aspas. Ainda conforme lembra a jornalista, abre aspas, Isto significaria ampliar as chances de voltar a atrasar salários, cortar investimentos e retomar a política do Pires na mão, fecha aspas. O Sindifisco RS já vem alertando sobre a questão há algum tempo. Confira o artigo do Auditor Fiscal Cristian Azevedo, publicado originalmente no jornal Correio do Povo no dia 21 de outubro de 2021, disponível no site e no Instagram do Sindicato. O resumo da semana termina aqui. Mais informações no site e nas redes sociais do Sindifisco RS.